Bom dia gente, aqui mais uma vez, estamos aqui com a Mel, nossa guardiã, nosso mascote de viagem da Rota do Nordeste Estamos aqui, Melzinha enquanto a gente está tomando banho, ela fica tomando conta aqui das coisas E ninguém chega aqui, Melzinha, olha só como é que está a Mel Ela fica aqui guardando aqui a nossa sandália, as nossas coisas aqui A mãe dela está lá, a dona dela está lá na praia Olha lá Aqui na praia, vamos aí E a Mel fica aqui, guardando aqui as coisas aqui, né Melzinha? Fica aqui ao lado do Flipper Fica ao lado do Flipper Aqui na Rota do Nordeste Vamos aí, olha, Melzinha Ele é Flipperzinha Fica guardando aí nossas coisas aqui O pessoal está aí, todo mundo Na praia, hein? Está aí a Melzinha aqui Guardando aqui as coisas aqui Fica aí Mais uma vez Ok, tchau gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá